Em discussão, a ata da segunda reunião ordinária desta comissão, já enviada aos respectivos gabinetes, não havendo quem queira discutir, coloco em votação aprovada. Em atenção ao expediente, farei a leitura do ofício 0043-2021 do deputado Ivan Nats. Apesar do senhor presidente, cumprimento cordialmente, venho pelo presente, em atenção ao PL 0176.2 barra 2020, de minha autoria, que dispõe sobre a proibição da captura e da comercialização do caranguejo USÁ, o CIDES, no âmbito do Estado de Santa Catarina, destacar que o mesmo restou distribuído, recebido, a relatoria da deputada Paulinha, em 22 de junho de 2020, e até o momento encontra-se sem qualquer movimentação. Certo de vossa costuma atenção, reitero protestos de estima e consideração. Vou ler também aqui o ofício 53 barra 2021 do SINDIP, que solicita apoio ao pleito de manutenção da sardinha em conservas NCM 1604-1310, na lista de execução de tarifas comum, a Letec. Vou fazer um singelo resumo, é bem extensa aqui a matéria, mas para que os senhores entendam, a Letec é lista de exceção a tarifas externa comum. Eu sou do segmento, então posso explicar, hoje em Santa Catarina, 70% das sardinhas que são consumidas no Brasil são produzidas aqui, empresas que vocês devem conhecer, como a Gomes da Costa, e nós temos uma produção que abastece o Brasil inteiro. Algumas empresas, esse 30% que nós não conseguimos abastecer a nível federal, ela é importada, importada de fora. É uma sardinha com bem mais baixa qualidade, bem simples, nem se compara com a qualidade da sardinha que produzimos aqui. E o Vale de Itajaí aqui é 50%, 60% dessa produção. Então, isso diretamente e indiretamente dá 20 mil empregos. E essas empresas lá do norte, nordeste, que fazem a exportação, a importação dessas sardinhas, vem de fora, se não me falha a memória, do Marrocos, eles se articularam muito bem, foram lá no Ministério de Economia, e eles trabalharam muito bem, se articularam, então eles estão conseguindo que essa taxa de 32% da importação, ela baixe para 16%. Então, isso é praticamente uma sentença de morte dessa nossa indústria, e Santa Catarina vai ser extremamente lesada. Então, eu até estou conversando com parlamentares federais, buscamos lá uma reunião, que já está sendo marcada no Ministério da Economia, para que possamos debater, e a gente consiga a questão de proteção do mercado interno. Então, a gente está mobilizando o máximo de parlamentares para chamar a atenção, e, de repente, conseguimos manter essa tal taxa Letec, ela ali na casa dos 32%, porque isso foi súbito também, declarado assim, subitamente, porque querem fazer essa alteração, mas isso vai ter um impacto muito significativo aqui para o nosso Estado, que praticamente, como eu falei, torno a dizer, é o atestado de óbito dessa indústria de sardinha aqui do nosso Estado. Então, eu estou conversando ali com o Sindipe, eles estão muito esperançosos ainda na nossa comissão, mandaram aqui todo um resumo do estudo, mas eu fiz aqui uma resenha rápida para se tornar, de forma bem prática, os senhores entenderem, é uma batalha árdua daqui para frente, mas eu creio que vamos procurar sensibilizar o governo federal, em nome da comissão, e espero que sejamos atendidos, porque isso é muito significativo na economia catarinense. Muito bem, seguindo em frente aqui, seguindo a pauta, passo agora a relatoria dos projetos pautados. Eu passo a palavra à deputada Marlene, o autor do projeto é o deputado João Amin, dispõe sobre aquisição por restaurantes e estabelecimentos congêneros de pescado fresco diretamente dos pescadores artesanais e aquicultores. Eu vou passar aqui, então, a palavra à deputada Marlene Fengler. Boa tarde, presidente e deputado Felipe Estevam, boa tarde demais colegas, membros da comissão. Está sob a minha relatoria o projeto de lei nº 033.0, 2019, que dispõe sobre a aquisição de restaurantes e estabelecimentos congêneros de pescado fresco, diretamente dos pescadores artesanais e aquicultores. O autor do projeto é o deputado João Amin e trata-se de uma proposta legislativa, de autoria do deputado João Amin, que objetiva facultar no âmbito do Estado de Santa Catarina aos restaurantes e estabelecimentos congêneros a aquisição de pescado fresco diretamente dos pescadores artesanais, desde que aqueles mantenham áreas exclusivas para recepção e manipulação do pescado com pessoa capacitada para essa finalidade. O autor justifica a medida nos seguintes termos, página 2 dos autos eletrônicos. Os pescadores artesanais são responsáveis por parte significativa da produção catarinense de pescado. A pesca artesanal é caracterizada principalmente pela mão de obra familiar, com o uso de embarcações de pequeno porte, cuja área de atuação situa-se nas proximidades das costas, rios e lagos. Assim sendo, a iniciativa de facultar aos restaurantes congêneros de pescados direto à artesanal e de aquicultores será de expressão de economia e tradição cultural do destino. A noite de março de 2019, e posteriormente encaminhada a comissão à CCJ, que preliminarmente decidiu pelo diligenciamento à vigilância sanitária e a Companhia Integrada e Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, por meio da Casa Civil e também a Associação Catarinense de Bares e Restaurantes, a Brasel, para que esses se posicionassem a respeito da matéria. Em face a essa diligência, acostaram-se aos autos as seguintes manifestações. A primeira delas foi da Brasel. E se posicionou favorável à proposição, entretanto, a alertividade de lei deve estabelecer a doalvagem sanitária, visando garantir a segurança alimentar. Dois. A consultoria jurídica da Secretaria de Estado da Saúde manifestou-se desfavorável à proposição, mas entendeu que é possível o aprovamento da discussão com áreas técnicas do Estado, visando compatibilizar e alterar a legislação vigente, desde que respeita a competência da União, e ainda mencionou o parecer exarado pela Vigilância, mencionando que, postas outras legislações consideradas estaduais referentes à inspeção de produtos rural consultada de ofício, considerou inviável o projeto-lei, haja vista a existência de legislação vigente que regulamenta o objeto da propositura em questão. Quarto, a SIDASC mencionou que já existe alternativa para aquisição de matéria-prima do pescado por restaurantes diretamente de pescadores artesanais e agricultores, desde que cumpridas as exigências legais vigentes. Registre-se que o deputado Bruno Souza apresentou várias emendas ao projeto de lei em questão, todavia, após as diligências, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, o relator deputado Luiz Fernando Vampiro exarou o voto pela aprovação da matéria acatando a emenda supressiva, na qual suprime o artigo 3º, suprimindo-se a fiscalização sanitária, pois, de acordo com a justificativa apresentada à emenda, a obrigatoriedade de registro de restaurantes junto ao SIDASC afastará os restaurantes da aquisição dos produtos artesanais, exatamente aquilo que se busca promover com o projeto de lei. Também a emenda modificativa de autoria do deputado João Amin, autor do projeto de lei, que propôs melhorar a redação do inciso 1º do artigo 1º com o objetivo de, do parágrafo 1º, aliás, do artigo 1º, com o objetivo de incluir, no caso do filo e equinodermata, a classe dos ourícios e outros animais aquáticos utilizados na alimentação humana. Na sequência, a Comissão de Agricultura e Política Rural foi aprovada o requerimento de diligência ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, aprovada na reunião virtual de 29 de setembro de 2020. Diante dessa diligência, acostaram-se as seguintes manifestações. A Associação de Laboratórios Ambientais Santa Catarina, a LASC, registrou sua preocupação com a regulamentação do projeto de lei por entender que a saúde de nossa população, dos animais, do meio ambiente, da economia do Estado deve ser preservada. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, opinou desfavoravelmente ao projeto de lei em questão por meio das notas técnicas da Secretaria de Aquicultura e Pesca e da Secretaria de Defesa Agropecuária, que vislumbram na aprovação da matéria risco ao consumidor, que estaria exposto à ingestão de produtos impróprios, sugerindo, todavia, alternativas aos pescadores artesanais, como o selo arte, já regulamentado pelo MAPA e aprovado também aqui pela Assembleia Legislativa, e que exige, já exige a fiscalização sanitária prévia dos alimentos. Em seguida, a matéria foi aprovada na Comissão de Agricultura e Política Rural, tão somente com a emenda modificativa de folha 35 dos autos físicos. Por fim, o projeto de lei foi distribuído a essa Comissão de Pesca e Aquicultura, na qual foi designada a sua relatora. Esse é o relatório. O meu voto. Preliminarmente, eu anoto que, por força do disposto nos artigos 144.3 e 209.3 do Regimento Interno desse Poder, cumpre essa Comissão de Pesca e Aquicultura analisar as proposições sob o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividades aludidas no artigo 84 do mesmo Estatuto Interno. Assim, da análise que regimentalmente me compete, anoto que a proposição ao facilitar o comércio do pescado obtido pela pesca artesanal e da produção aquícola pelos agricultores artesanais direto aos consumidores, possibilita a esses trabalhadores escoarem sua produção de forma mais rápida e assim prover o seu sustento. Nesse sentido, eu observo que a medida visada pelo projeto de lei não contraria interesse público, razão pela qual concluo que merece ser acatada nesse parlamento. Com relação às emendas aprovadas no âmbito da CCJ, eu entendo que merecem prosperar, sim, na medida em que buscam tornar mais favorável a pequena empresa que venha adquirir produtos frescos de pescadores e agricultores artesanais, as regras de fiscalização e ainda trazer melhor redação ao parágrafo primeiro do artigo primeiro da proposta. Dessa forma, eu entendo que tanto a emenda supressiva de Folhas 12 quanto a emenda modificativa de Folhas 35 devem ser, sim, acolhidas por esse parlamento. Ante o exposto, vez que atendido o interesse público, mais uma vez, que é objeto da nossa comissão, nos termos do artigo 84, 144, 3 e 209, 3 do Realeste, que eu voto no âmbito dessa comissão de pesca e agricultura pela aprovação do projeto de lei número 033.0 de 2019 com a emenda supressiva de Folha 12 e a emenda modificativa de Folha 35. Esse é o meu voto, senhor presidente. Em discussão, parecer de autoria da deputada Marlene Fengler, não havendo quem queira discutir, coloco em votação favoráveis, permaneça como estão. Aprovado. Eu avoquei aqui um projeto de lei que é da deputada Paulinha, que institui a política estadual de pesca artesanal industrial amadora ou esportiva no estado de Santa Catarina e adota outras providências. Vamos então ao relatório. A deputada Paulinha está ali sorridente, estava ansiosa por essa relatoria. Vamos lá, o projeto de lei número 0027.0 barra 220 de autoria da deputada Paulinha que institui a política estadual de pesca artesanal industrial amadora ou esportiva no estado de Santa Catarina e adota outras providências. Foi lido no expediente da sessão plenária do dia 4 do 3 de 2020, admitido pela Comissão de Constituição e Justiça e Justiça em 8 de setembro de 2020 e na sequência aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação na reunião de 12 de dezembro de 2020. De outro modo, observo que o início da tramitação do projeto de lei número 0027.1 barra 2020 nesta Comissão de Pesca e Aquicultura em face de deliberação da CCJ na reunião realizada em 15 de dezembro de 2020. Este foi apensado o projeto de lei número 0269.8 barra 2020 de autoria do deputado Milton Hobbes que dispõe sobre condições de pesca em águas continentais na ocorrência de crise hídrica no estado de Santa Catarina. Lido no expediente da sessão plenária no dia 12 do 8 de 2020 por terem sido consideradas conexas as matérias tratadas em cada um deles. No entanto, em face de superveniente aprovação por unanimidade de requerimento pelo desapensamento das matérias suscitado pelo deputado Milton Hobbes autor do projeto de lei número 0269.6 barra 2020 no âmbito da CCJ na reunião à vida em 15 de 4 de 2021. O primeiro secretário da mesa o deferiu em 5 de 5 de 2021 retornando ambas as proposições a tramitar em separado a partir de então. vamos lá ao voto. Por força do disposto no artigo 144 inciso 3 e 209 inciso 3 do regimento interno deste poder cumpre a esta comissão de pesca e agricultura analisar as proposições sob o prisma de interesse público quanto aos seus campos temáticos ou áreas de atividade aludidas no regimento aludidas no regimental artigo 84 em face do que ao me sentir ao meu sentir o projeto de lei está apto a regular tramitação neste parlamento na medida em que converge para o interesse da coletividade catarinense o disciplinamento da política pesqueira artesanal industrial amadora e esportiva no estado de santa catarina ante o exposto no âmbito deste colegiado reconhecendo o mérito da proposição legislativa almejada com o fundamento no artigo 144 inciso 3 146 inciso 1 149 parágrafo único e 209 inciso 3 do rialesc no âmbito desta comissão de pesca e agricultura conduz o voto pela aprovação do projeto de lei número 0027.1 barra 2020 em discussão o parecer de minha autoria senhor presidente permite por gentileza eu gostaria eu gostaria de muito brevemente agradecer a vossa excelência não apenas pelo voto e por esse momento pela construção desse projeto pelas audiências públicas que vossa excelência promoveu durante todo o exercício pretérito enaltecendo e criando condições para a gente discutir com vigor com força a política pesqueira do estado a partir de hoje a nossa comissão ela deixa um recado muito claro para a população catarinense ela traz o marco regulatório para a pesca catarinense então eu estou muito grata a vossa excelência e a todos os colegas que têm apoiado essa matéria estou realmente muito feliz e é isso muito obrigada senhor presidente existe uma linguagem não verbal que a gente sente o ânimo da pessoa deputada Paulinha está radiante ali fico feliz por dar a nossa singela parcela de cooperação mais alguém queira discutir a matéria não havendo quem queira discutir coloco em votação favoráveis permaneçam como estão está aprovada a matéria nós temos um projeto de lei é o autor é um projeto de minha autoria dispõe sobre a campanha publicitária de alerta para a população sobre o período do defeso no âmbito do estado de santa catarina e adota e adota outras providências em o deputado Volney seria o relator mas passou a missão aqui é o deputado Nazareno é liberdade deputado cumprimento nosso presidente cumprimento ao deputado as deputadas que estão presentes na reunião e a pedido do deputado Volney Weber vamos fazer o relatório do projeto de lei 366.6 de 2019 trata-se da proposta legislativa de autoria do deputado Felipe Esteves objetivando no âmbito do estado de santa catarina a instituição de campanha publicitária de alerta quanto ao período do defesa a ser realizada por meio de cartazes a ser afixada em todas as peixarias estabelecimentos similares com o intuito de informar a população sobre o tema o voto da análise que regimentalmente me compete anoto que a proposição ao pretender conscientizar a população catarinense sobre o período do defesa contribuirá para a preservação e a recuperação da biodiversidade aquática do estado de santa catarina pelo que fez lumbro presente na proposta de seu interesse público razão pela qual concluo que merece ser acatada neste parlamento ante o exposto vez que é atendido o interesse público nos termos do artigo 84 item 148 para item 1 e 2 e 2 da rei a lesque voto no âmbito desta comissão de pesca e agricultura pela aprovação do projeto de lei 366.6 2009 esse é o voto relator deputado Vonney Werner era isso senhor presidente que tem para relatar em discussão o parecer de autoria do deputado Nazareno então mas deputado Vonney representando deputado Vonney não havendo quem queira discutir coloco em votação favoráveis permaneçam como estão está aprovado senhores antes de nós nos encaminharmos aqui para o término da nossa da nossa reunião eu recebi aqui o ofício do Sindip com aquela questão que eu falei aos senhores daquela taxa letec da indústria da sardinha que está muito preocupada eles estão aflitos como eu falei são 20 mil empregos aqui no estado diretamente indiretamente que vai lá da pesca extrativista em Laguna essa semana tem 14 ou 15 barcos de sardinha entrou um barco no terminal pesqueiro de Laguna com 300 toneladas de sardinha tem aquela briga lá pela dragagem do porto porque as vezes não entra que são toneladas de sardinha que vem para Itajaí onde é feito esse beneficiamento então entrando sardinha de outros países aqui com o incentivo que terá com essa tal taxa sendo mudada isso declara a morte dessa indústria e é uma judiaria com o pescador do pescador lá do extrativista até a indústria que beneficia esse produto então tem membros aqui muito importante que é do Camil do Sindip do Sintra Pesca que solicitaram uma reunião que pediram o nosso socorro então eu estou aqui fazendo a sugestão de nós fazermos um convite a eles para debatermos numa próxima reunião e é a minha sugestão então a nossa comissão para atendermos eles nesse momento Lúngubre que eles estão bem aflitos e eu coloco aqui em votação para fazer então esse convite para debatermos essa reunião alguém tem algo a comentar só quero dizer ao presidente que concorda realmente para a gente entender bem a situação mas realmente se nós não proteger o nosso pescador o nosso pescador catarinense e nós vamos levar tudo para o lado pior o deputado conhece um pouquinho da realidade são números barcos de sardinha que estão já meio aflitos então os deputados que aprovam permaneçam como estão fica aprovado então eu vou formular esse convite ao senhor André Ferreira que é diretor de suprimentos Camil Francisco de Assis que também é lá do Camil José José Neves lá do Sindipe é o Jorge Neves nosso amigo do Sindipe do Sintrapés que é o Zé Henrique representando o Governo Federal para a gente se aprofundar no debate desse assunto e queira Deus que a gente possa trazer boas novas após a nossa reunião de Brasília sensibilizar o Governo Federal acredito que eram esses os nossos trabalhos não havendo mais assuntos a tratar então declaro encerrada a nossa presente reunião muito obrigado a todos senão e aí o o o o o o o o